Vamos ocupar! Eita, sacodeiro, vai arrojar! Música Eita, sacodeiro Léo Vila Música 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 Olha no cavaco Olha o Henrique Vem caralho hoje Olha o machista Espera que ele toca Alcajã Pedro Mamão Bumbum Danilo Mila Muito obrigado, seu líder! Viva o Borrompé de Serra Brasileira! Obrigado! Vamos agradecer, vamos agradecer Esse pessoal maravilhoso Obrigado, gente! Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL